Começou a campanha Papai Noel dos Correios. Crianças de todo o Brasil já podem escrever para o bom velhinho e ter o pedido atendido. A ação acontece há 23 anos e conta com voluntários para responder as cartinhas. Bicicletas, bolas, skates. Estes são alguns dos brinquedos mais desejados pelas crianças que enviam carta ao Papai Noel pelos Correios. Mas há pedidos mais inspirados. Neste ano eu quero ganhar de presente de Natal uma luneta para que eu possa ver as estrelas bem perto do céu. Estes ajudantes do Papai Noel não usam uniforme e nem moram no Polo Norte, mas lêem as cartas das crianças com muito carinho. É muito emocionante. A gente espera o tempo todo chegar a essa época. Ah, contribui, né? E as crianças ficam muito felizes. É um movimento que a gente faz lá no serviço para pegar essas cartinhas. Todo Natal, os Correios recebem cerca de 1 milhão e 500 mil cartinhas endereçadas ao bom velhinho. Elas ficam disponíveis em agências de todo o país para quem quiser se tornar um padrinho e atender aos pedidos das crianças. Em casa a gente tem muitas crianças, muitos primos, né? Assim, pequenos. E ganham muitos presentes, muitas vezes caros, e que deixam aquele brinquedo para lá. Ah, gostei dessa boneca. Ah, legal. Ah, gostei do laptop. Ah, gostei disso aqui. E deixam para lá. E tem muitas crianças em Brasília, no Brasil em todo, que precisam de material escolar, como tem crianças aqui. Um carrinho só já satisfaz a alegria, já é um grande Natal para aquela criança. Depois que todos os presentes tiverem chegado, eles vão ser colocados nas vans dos Correios e levados até as casas das crianças. São crianças, crianças da própria sociedade, crianças que escrevem, mas também tem muitas crianças de escolas, de entidades realmente que estão precisando de ajuda, né? Como as creches, orfanatos, abrigos, né? Crianças que estão em estado de realmente de vulnerabilidade. A gente procura atender a todas, né? E as cartinhas também tocam o coração das crianças. É, acho bem legal ajudar eles, porque o que eu estou dando não é presente, é a felicidade. E o que o Natal, que é o bom dele, é deixar as crianças felizes. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Para saber como participar, basta acessar o site da campanha, que está neste endereço eletrônico dos Correios.